A arte de fazer amigos com Alexandre Rodrigues Vocês sabem que Alexandre Rodrigues não deixou de pintar, embora eu esteja com o meu trabalho mais direcionado ao programa, mas eu venho matar saudades aqui no ateliê da minha grande amiga Maria de Lourdes, uma artista plástica de mão cheia, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, a qual, quando eu tive galeria, também representei o seu nome, levei o nome dela para todo o Brasil, levei suas obras por todo o Brasil, vendi muitos quadros da Maria de Lourdes, e que hoje eu tenho o prazer de estar aqui no ateliê dela, na Água Verde, um lugar aconchegante, maravilhoso, cheio de obras de arte, muitos artistas, entre esses artistas, a Maria de Lourdes e a Leda, sua filha, que hoje está junto com ela no ateliê, dando aula também de uma outra área, mas eu quero falar com a Maria de Lourdes, daqui a pouquinho eu falo com você, Leda. Maria de Lourdes, é um prazer estar aqui com você, e eu gostaria, fica de frente, eu quero que você olhe para a câmera e conte um pouquinho da sua história, há quanto tempo você está aqui, você deu aula até para a Suzete, os quadros que a Suzete, minha esposa, tem pintado lá na chácara, foi acompanhado por você. Estamos há 18 anos trabalhando de professora, mas antes eu pintava, a gente vendia para leilão, e você deve estar bem lembrado, nós tivemos a feliz coincidência de estar junto lá. Foi lá que a gente se conheceu. Conheceu, e depois dali foi uma jornada bem grande, resolvi dar aula e, graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu tenho feito, além dos alunos que têm aparecido para mim, amigos, e a prova disso é a Maristela Fração, que está ali do meu lado, hoje a aula é só dela, ela tem uma aula de semana que é só dela, que é hoje, amanhã eu tenho com outras meninas, e assim por diante. Mas é uma coisa muito boa, muito gratificante, que jamais uma pessoa que se dedica à arte, seja lá do tipo que for, ela jamais poderá sofrer depressão. Com certeza. E ela sempre estará bem acompanhada. E hoje a Leda também está junto. Leda, vem cá. Eu quero que você fale um pouquinho da tua parte, que você está com a mamãe aqui falando sobre madeira. E você trabalha com madeira, né? Eu trabalho com madeira, isso. Além de você realizar, você que é a criadora de alguns... Explica para a gente como é que é as matrizes dos papéis que você aplica na madeira, né? Então, eu trabalho com a parte de madeira, então dou os cursos, ensino, e, além disso, eu sou designer, sou desenhista dos papéis para decopagem de uma editora de Caxias do Sul. E a gente também cria bastante coisas. Tem desenhos exclusivos, alguns tipos de pintura que a gente mesmo desenvolveu aqui. Então, é isso. Você que está nos assistindo, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você quiser sair dessa loucura de ficar no inverno, dentro de casa, comendo, bebendo, sem fazer nada, vem aqui para o ateliê da Malheia de Lourdes. Fica aqui na Água Verde. Qual que é? É Rua Palmeiras, esquina com a Pugsley, aqui do ladinho da pizzaria do meu amigo aqui da... Como é o nome da pizzaria aqui? Pizza Turner. Pizza Turner. Dá o endereço certinho para as pessoas. É Rua Palmeiras, 181, quase esquina com a Rápida, ao lado da pizzaria Turner. Bem fácil de encontrar. E o telefone para as pessoas que queiram ligar, para conversar com você, para saber qual é o preço, como é que faz, quais os horários? Então, são dois telefones celulares. 9-6-8-6-8-3-4-3. O meu. E o dela? 9-9-4-4-10-7-9. Então, basta você entrar em contato com os telefones que estão no seu vídeo, para falar direto com a Maria de Lourdes e com a Leda, para marcar um horário. Eu acho que ainda tem vagas, né? Embora está cheio aqui. Mas tem alguns dias que elas têm vaga para que você venha ver que delícia uma casa de madeira. Me faz lembrar, quando eu comecei a pintar aqui em Curitiba com a família Vargas, com a Vanilda Maestrelli, com a Márcia, com o Everton, com a Cristina, que hoje expõe na feirinha. Foi lá que eu fazia as molduras para essa família maravilhosa, que logo, logo eu vou estar entrevistando. Eu quero mandar um beijo muito grande para a tia Vanilda, que me acolheu com muito carinho. O Everton, a Márcia, a Rosane, a Cristina, a Maestrelli, filhas do saudoso Vargas, um grande artista. E que eu tenho muita saudade dessa época. E estando aqui hoje, nessa casa de madeira maravilhosa, me faz, me remeteu àquela época dos meus 16 anos. E que eu sinto muitas saudades, porque foi uma época inesquecível. Gente, eu espero que vocês tenham podido sentir tudo isso que eu estou sentindo neste momento. e eu estou sentindo que eu preciso voltar para a arte mesmo. Eu preciso botar o pezinho de volta aí, porque isso aqui está mexendo comigo. Um beijo no seu coração. Maria de Lourdes, muito obrigado. Obrigada a você. Me fez muito bem estar aqui com você. E qualquer hora dessa, eu venho pintar aqui junto com você. Bem, eu venho, isso mesmo. Eu venho aqui. Está do ladinho da minha casa, poxa, não vende safado. Obrigado, Leda. Um abraço, um beijo para você. E daqui a pouquinho, a gente vai com mais novidades para você. Está bom? Faça a melhor escolha. Plantar Brasil, jardinagem orgânica. A forma saudável de conviver com a natureza. Ligue já e conte com nossa assessoria para a jardinagem de sua residência, chácara ou sua empresa. Plantar Brasil, jardinagem orgânica. Rua Antônio Escorci, 918, esquina com José Tomasi, Santa Felicidade, 3013-3324. 3024-3322. IFE, sua casa. Linda, moderna, apaixonante. Sua casa vai ficar perfeita, moderna, apaixonante. Completamente IFE. Em Curitiba, no São Brás e no Água Verde.